Fala aí galera que assiste o canal, se você já não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo já, vamos deixar de se inscrever. Espera aí, um minutinho, fala aí. Vem pra ele aqui cara, o braço axial dele. É o braço axial né, que tá com fogo, vou mostrar. Ele depois vai ter que fazer alinhamento e balançamento. Depois tem que fazer alinhamento e balançamento, tá? Os dois primeiros dianteiros, a minha frente vai na frente. Já vou pedir, só deixa terminar aqui. O carro é o seguinte. Ford Fiesta, não, vai trocar os dois irmãos excedores que eu mostrei pra ele já. Meu nome é chefe? Tá nunca falado. Wendel tá aí ó, na correria irmão. O cara como, aqui ó. No rock and roll já mano. Race against the machine. O cara já no boladão, vou comprar um radinho aqui pra gente ficar metendo um som bom. Fala a tua. Vou só adiantar aqui pedir a peça aqui. Vou só adiantar pedir a peça aqui. Wendel tá aí na correria, já fizemos bastante carros hoje né. Hoje foi bom né. Não foi não? 50 mil por dia né. É isso aí. 50 mil no dia, tá vendo como é que tá bom né rapaz. Falei pra ele que se chegasse 50 mil hoje, que eu dobrava o salário dele. Dele e do Carlinhos. Tá na onda. Tá quase lá né. Tá quase lá. Vou pedir a peça aqui, eles estão acabando aqui, vou pedir a peça. E eu já volto já. Prontinho. Já despachamos o cliente, entre aspas. Pra ele comprar lá o braço axial. Dia bonito ó. Dia bom. Tem um serato ali que é de um cliente ali pra gente que já fizemos serviço. Fizemos diversos serviços hoje, graças a Deus. Tá dando tudo certo. Graças a Deus. Hoje tá bom né Carlinhos. Hoje tá bom né. Tá não cara. Tá não. Ah é, não chegou 50 mil ainda né. Não, eu ganho muito pouco. Meu pai falou que se fizer 50 mil hoje, que ele dobra. Se fizer 50 mil eu quero o meu salário de 5 mil. Se fizer 50 mil. Então é melhor não fazer os 50 mil que ele não vai me dar 5 mil. Não. Mas eu vou trabalhar o dobro. Então eu prefiro trabalhar pouco e ganhar pouco. E se vender tudo em P.A.? Ganha nada. Tá vendo, hoje a gente não consegue fazer 50 mil. Até amanhã consegue ainda? Com certeza. Vai fazer 50 mil nunca. Só quando eu morrer. Como Carlinhos daqui a gente consegue fazer 50 mil um dia. Um dia. Os amortadores já estão prontos. Já. Tô soltando aqui bonitinho. Na mão. Eu sou um cara bom rapaz. Ricardo não tá aqui. Tá tudo certo. Mas é verdade mesmo. Criou uma nuvem negra cheia de raio. É rapaz. Tá vendo? Ricardo não tá aqui meu irmão. Quando o Lucas tá aqui a agilidade. Venda. Tudo acontece. Ganha não né. Ganhou? Mas pô. Já te dei moral. Comprei as compras. Comprei tênis pra você. Cadê o tênis? Te dei aqueles tênis. Te dei dois tênis já. Não. Você não comprou. Qual eu comprei? Deixa de história. Tu tá desmerecendo ainda. Com a mãe tirando lá. É. Duvido rapaz. Até eu já ganhei um monte de tênis lá. É. Mas eu que comprei aqueles. É tua mãe. Tu comprou porque tu é burro pra cacete. Tá vendo? Compra. Bota pro cara. Caramba. Ajuda ele e tal. E o cara reclama. Tá vendo? Isso é assim mesmo. E não adianta falar o coisa não. Carlin, tira na máquina. Não. Ele vai lá e faz o que? Ele gosta de tirar na mão. Na mão pra sofrer. Na mão. Olha lá. O Wayne tá indo na dele. Tá se ferrando. Pelo menos o último Wayne eu vou deixar pra tirar na máquina. Pronto. Tem que tirar a churrasqueira toda. Tá certo. Agora o Carlin gosta de sofrer. Olha o cara dele sofrendo ali ó. Ainda vou lixar a casa toda hoje. Já vai pra casa fazer. Você é pobre? Minha pobre. Não é de graça. Cara deixa eu desligar o carro dele porque esse farol tá aceso mano. Cara, vai arrear a bateria o Wayne. Hum, não chega nesse não. Relaxa. É? Vai nessa. Eu também acho que descarrega mas tudo bem. Eu vou pegar esse carro não. Eu cobre. O cliente foi comprar peça que tá aproveitando pra dar um descanso. Foi de moto? Foi de que eu potei o carro? Foi de motopaxi. É... Pode descarrega aqui. Esse cliente já deixou um Peugeot pra gente também que a gente fez um vídeo milagroso no Peugeot. A gente fez um vídeo milagroso no Peugeot que a gente trocou um monte de coisa. Tava do ferrado. Mas tá tudo certo. Tá bom? Já volto já quando a gente estiver desmontando tudo ali. O carlinho já tá soltando uma parte ali ó. Melhor. Vou fazer ao vivo. Quem faz, faz ao vivo. Vou só ajudar o carnês aqui que ele acabou derramando. Me ajuda aqui em vez de estar aí. Bom, voltamos já. Só ajudei o carnês aqui que o Wayne tá fazendo no outro lado ali. Acabando de soltar. Olha só. Batente e coifa ó. Batente na verdade como é que está. Olha. Olha que delícia. Tudo esparelado. Surgiu na mesa toda. Fecha as partes. Amortecedor. Amortecedor. Morto. 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 O coxinho. Perfeito. Ok? Se tem batente aqui que tá vivo aqui ó. Então a gente tira esse batente aqui. E aí o batente que vai ficar aqui ó. Amortecedor tá aqui jovem. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Amortecedor. Tá aqui. Carlinho. Bombeia ele aí. Vê se tá bom. Vê se o bicho tá bom. Aí rapaz. A força que o cara tem que fazer. Vai até o fim rapaz. Os clientes pagam pra isso. Não consigo. Só o super homem. Só o super homem. Então tá tudo certo. Carlinho agora vai esmerilhar ali ó. Olha quanta amortecedor tem ali. As partes. Dá uma bagunça mas... Pelo menos aqui tá meio arrumadinho e tal. Tá meio sujinho porque... A gente fez bastante carro hoje. Mas todo dia a gente... Tira essa amortecedora daqui. Bota tudo pra lá. Tá vendo? Já passou a galera pra pegar coisa hoje. Não. Mas... Todo dia a gente dá uma arrumadinha. Dá limpadinha não. Carlinho. Faz suco aqui. Aqui tem suco e tudo rapaz. Aqui é tudo fitness. Tem até um quartinho ali em cima com a luz ergueta. Dá só uma bombeada Carlinho. Isso aí pra mim? Por favor. Só pra galera ver que tá... Tá pressurizado. É... Sem maldade. Bombeada. É... Para com isso rapaz. Que isso. Tá no canal aqui. Canal sério. Canal religioso. Canal sério. Muito sério. Canal religioso. Eu ainda tô aí comprovando. Aqui botei rock and roll, mas é sacanagem. Geralmente bota culto. Tô mentindo ainda. Fala tua. É só aquelas músicas de igreja. Isso aí. Chaca pra caralho. Regis da Nese. Foi a última coisa que ele botou aqui. Foi Regis da Nese. Não? Que porra é essa? Aquele cara que canta. Entra na minha casa. Não é não. Carlinho não é essa? Isso é pagode. Isso é pagode. Isso é pagode? Batente coisa. Caralho. O cara tá cobrando hoje, né? Ricardo não tá aqui. Ricardo vai fazer uma entrega lá. Aqui ó. Batente coifa, rapaz. Aí. Batente coifa. Jogador. Pra você. Novo. Em folha. Aí. O cara tá bolado, rapaz. Aí. O cara tá magoado. Isso aí, meu irmão. Isso aí. Show. Botando já. Agora. Vou tirar o outro lado aqui com o handle. Pra ajudar ele a tirar ali. Já volto. Desde zero, né? Desde zero, né? Vamos trocar aqui. Amortecedor. Ao vivo. Ó. Bem pra cima. Tá subindo bem devagar. Vem. Vem. Te mostrar a comparação. Vamos fazer a comparação aqui, Wander. Tira isso daí, por favor. Vem só de baixo que isso. Tira isso aqui. Ahn? Vou tirar só essa cadeira aqui. Vai passar. Chefe. Vamo lá. Pressioniza pra gente pra baixo, por favor. Pode ir. Pode ficar tranquilo, pô. Vê se você consegue ir. Não consigo. Não consigo. Tá complicado? Não. Tem diferença, né? Tem diferença, né? Tem diferença, né? Viu como é que tava aqui? Ele que abaixou com uma mão só. Esse aqui você não consegue abaixar com uma mão só, né? Tem diferença grande, né? Sim. Fala tu. O cara tá aí apanhando pro papel... Pro plástico aí, mano. Porra. Isso aí, mano. Show de bola. Vamo ver se vai dar certinho. Deu certinho, hein? Depois você aline mais ou menos aí o pneu. Que eu tô colocando lá. Mas só tem que você colocar ali. Show. Vai só tirar a borracha aqui. Pra colocar ali, pra não... Mais um batente pois. Chefe, com licença. Novinho. Novinho, tá, chefe? Só pra te mostrar. Coinda, faça a tua arte. Por favor. Só arranjar um batente pois aqui. Não pode deixar de levar a mão, tá? Quanto antes for, melhor. Acabei não mostrando, ó. Cochinha. Aqui. O rolamento tá tudo tranquilo. O rolamento tá tudo tranquilo. Acabei deixando cair. Mas ainda tá tranquilo. O rolamento tá tranquilo também, tá? E aqui, ó. O coxinho também tá intacto. Show de bola, né, Wenda? Show. Tá doido, rapá? Tá. Tá vendo certinho, né? Tá um beijo. É porque a roxa daquele coxinho tava meio comido. E aí a gente teve uma certa dificuldade pra tirar o amortecedor. Mas já foi já. Já foi já. Certinho. Vou só... O Carlinho vai dar uma moral pra ele aqui. E quando acabar eu volto. Bom. Galera, já vou encerrar aqui. Já são 10 para as 5 já. Não vai pegar mais nenhum carro hoje. Então... O Ricardo não chegou. Deve ir direto pra casa. Vou levar o Carlinhos pra casa. Infelizmente. Eu vou tá andando, hein, rapá. É, toma no cu. Tá marrentão hoje, hein, rapá. Eu tô marrento mesmo hoje. Eu vou caminando tua cara mesmo pra tu ficar perfeito. É... Bom, vou encerrar por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não é não, Ainda? Manda a galera deixar o like, Ainda. Que de lá? Sem maldade. Sem falar besteira. Deixa 50 mil aí na porra. Se você... Ó. Tem que apertar ela porque senão... Você vai ficar trabalhando... Segura aí. Vou fazer um apelo aqui, ó. Você vai ficar trabalhando, irmão. Quem quer ganhar 50 mil no Mega Sena... No Mega Sena... No Mega Sena... No outro faço. Será que eu tô trabalhando já? Quem quer ganhar 50 mil no outro faço? Se inscreve no canal aqui embaixo. E vê se eu gostei. Show de bola. Forte abraço. Tchau.